Alô gente linda, alô gente boa de Presidente Dutra e de toda a região São João chegou e São Pedro confirmou Confirmou sabe o que? As grandes ofertas da Tavares Home Center E aqui, só pra você ter uma ideia Olha que salão maravilhoso Cheio de produtos, com fino acabamento, de primeira qualidade Que vai deixar a sua casa impecável Mas não é só isso não, tem muito mais Meu amigo Jamil, boa tarde O que o cliente quando chega aqui vai encontrar? Boa tarde aos nossos queridos ouvintes E ao mesmo tempo telespectadores Mais uma vez é uma grande alegria e satisfação De poder compartilhar com você, amigo cliente, as nossas promoções Lembrando que nossas promoções irão durar até o final do mês E falando em promoção, nós temos por exemplo lavadoras Temos fogões, temos cama box em promoção Preço à vista parcelado em até 10 pagamentos sem juros Sem juros, ou seja, sem acréscimo E outra novidade aqui que nós já estamos aí trabalhando em divulgar É o seguinte Você que nunca comprou aqui no Home Center Tavares Ou na loja Tavares do Centro Ou na Tavares Decoração Você agora vai ter uma nova oportunidade de maneira Tá ok? Caso o seu cadastro não seja aprovado pelas normas da loja nossa Você vai ter a oportunidade de quem sabe escolher Em comprar pelo Banco Losango, tá? Via boleto bancário, tá ok? Então você tem essa opção Se você estiver negativado Se você estiver com qualquer outra pendência Ou talão de energia Ou não importa o que Nós podemos fazer uma simulação da venda E quem sabe seu cadastro é aprovado Então através do Banco Losango Você vai ter essa facilidade Detalhe Você vai poder pagar o seu boleto bancário Em qualquer agência Então isso também é uma facilidade E a outra é que nós poderemos parcelar para você Em 12, em 15, em 18, em até 24 meses Tá ok? Então é aqui no Home Center Tavares Que você vai encontrar facilidades Neste período de Festa Junina, tá ok? Inclusive estamos nós aqui, né? A todo o traje aqui Justamente para participar, né? Desta promoção E participando da promoção Ainda tem outra coisa boa Você vai poder ganhar cupom E neste mês de Festa Junina Você comprando ou pagando Você vai ganhar um cupom Para participar de um Vale Compras No valor de R$ 1.000, tá ok? E estes R$ 1.000, você vai poder dividir Sair aqui dentro da loja Procurando o que você vai querer levar Então o melhor é isso É que você vai poder fazer a sua listinha De até R$ 1.000 E quem sabe, né? Sair com uma variedade bastante boa De coisas que com certeza Em sua casa vai servir Jamil, isso quer dizer que Se eu, por exemplo Como cliente Comprar um ventilador Que custa R$ 90,00 à vista Eu posso ganhar R$ 1.000,00 em compra? A verdade tem toda a chance Assim como um que chega aqui E compra R$ 10.000,00, tá ok? Então não importa o valor Por que isso? Para a gente não dar preferência Tá ok? Ou seja, o cliente que compra R$ 90,00, por exemplo Ele também pode comprar R$ 5.000,00 Então para não dar diferença Preferência O que a gente fez? Igualamos, tá ok? Então você comprando aqui No Home Center Tavares Ou na loja Tavares do Centro Automaticamente exija seu cupom Tá ok? Temos a urna Ao lado do caixa ali Preencha seu nome Seu telefone Endereço Tudo certinho Por quê? Porque no período do sorteio Você pode ser um ganhador Num vale compra De R$ 1.000,00 E isso eu digo R$ 1.000,00 Não é R$ 100,00, viu? É R$ 1.000,00 Então R$ 1.000,00 Eu estou até dando a dica Faça uma listinha O ganhador no dia Do que você precisa E eu tenho certeza Que com R$ 1.000,00 Você vai sair aqui Com bastante coisa Muito bem Agora uma coisa Que você também Precisa ficar sabendo Se você vai ter Necessidade de estar aqui Na hora do sorteio Talvez não Se você não puder vir A Home Center Tavares Tem tanta credibilidade Que vai fazer o contato Diretamente com você Se você for sorteado Não é isso, Jamil? Exatamente No nosso último sorteio A gente pôde fazer E comprovar isso Os nossos ganhadores Dos últimos prêmios Ele pôde perceber isso Ligamos Mandamos recado Ou fomos mesmo Na casa do cliente Mandamos um funcionário Exclusivamente Deixar um dos itens Que o cliente ganhou De presente Então A melhor coisa é esta É a credibilidade E credibilidade É aqui no Home Center Tavares É no Grupo Tavares Muito obrigado Pelas suas informações Olha, você que está em casa Deixe tudo o que estiver fazendo Venha para a Home Center Tavares Aqui você vai comprar Com preço, prazo Produtos de qualidade E ainda vai concorrer A um vale de um mil reais Vale compra de um mil reais No final do mês Isso sim é que é São João Vem para a Home Center Tavares Que faz Muito mais por você